Bom, a gente resolveu tudo por cima aqui em Snacksburgo, então vamos embora. Agora a gente vai realmente lá para o deserto e a gente vai encontrar os novos Grumpus lá. Então vamos embora. Vamos focar na Trifany agora inicialmente, a gente encontrar ela, trocar uma ideia com ela e ver por que ela saiu de Snacksburgo. E por que ela veio para a Grand Snack também, né? Então vamos embora, ela fica para cá, perto dessas pipoquinhas aqui e desse... Escorpião de ralapenho, né? Escorpião de pimenta, pimentão. Será que isso aqui quebra, cara? Diferente, é uma porta diferente. Esse cara aqui, ele é estourado, ele vai nos bater, cuidado! Aqui a gente tem umas escavações antigas e a gente tem a Trifany aqui pesquisando. Se a gente abrir a câmera, a gente pode pesquisar um pouco sobre ela. Ela é uma arqueóloga antissocial, tem uma veia nilista, tá certo? Mais informações, tá? Seria parceira de ciências ideais se não fosse tão terrivelmente alegrinha. Então ela é alegre. Vamos lá falar com ela. Ah, eu tô joia. Ela é a Trifany Blogueirilva. Ela é blogueirinha. Você me pegou no momento arqueológico, ok. Tá, não vou pisar em nenhuma caveira, pode deixar. Você vai voltar para o acampamento? Vamos perguntar para ela. Você quer que eu voltei para o Acampamento? Ok. Olha aqui, ela quer que a gente encontre os Costelopodes. A gente já achou aquele bichinho de Costelinha, que era um monte de carninha, mó bonitinho. E ele fica andando nas paredes, ele fica correndo que nem um doido. Se a gente joga molho nele, ele cai no chão. Tá? E ela tá pensando em voltar para o Snakesburgo para continuar as pesquisas dela lá no laboratório dela, né? Senão ela ia ficar aqui curtindo a vida de arqueóloga. É... Então a gente tem que dar um jeito. Olha ali, realmente tem umas costelas dentro do estômago dos bichos. Eles comeram os Costelinha. Os Costelopodes. Aqui eu capturei um Costelopodes, né? Mas eu já entreguei lá. A gente vai ter que procurar. Ele fica nas paredes. Sabe que tem um aqui? Tem um aqui, gurizada. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui o negócio. Bargar a armadilha. Se eu tocar um ketchup nele, sabe que fica de boa. Beleza, foi um. Beleza. Preciso de mais dois, gurizada. Olha que legal essas estruturas, cara. Tem um ali. Vamos preparar a armadilha aqui embaixo. Tá? A gente vai tacar um ketchup nele. Eita. Correu pro outro lado. Mas ele vai passar ali. Vai passar ali. Vai passar ali. Aí, boa. Foi mais um, gurizada. Guardou. Ah, pior que o outro... O outro eu podia pegar, mas agora já era, né? O outro na outra casinha. A gente vai ter que achar um mais longe ainda. Aqui na outra casa era pra ter um também, mas eu já peguei esse aqui. Peguei e levei lá pra Snakesburgo. Aí complicou tudo. Não, calma, amigão. Calma. Não bate em mim, não. Ai. Deixa eu subir aqui. Vou ficar seguro, cara. Esse bicho tá doido. Escorpinho, 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 escorpinho. Eles parecem uns pokémons, esses bichos, cara. Aqui a gente tem... Mancha de queijo. Esse resíduo de queijo é o raço de um Bugsnax. Ele deve aparecer durante o dia. Bom, agora já tá noite? Já? Agora são cinco horas. É, tá anoitecendo, né? Ai, não. Caramba, cara. Seu hambúrguer nojento. Calma, calma, calma. Não, rapaz, não me joga não, não me joga não. Olha só que maluco. Vai ficar meio batendo. Passar por aqui. Tem uma tenda aqui, cara. Eita. Esse que é o Crômbido, né? O doido. E tem umas placas aqui. Vamos falar com ele, Crômbido. Olá, amigo. Bem-vindo. Vem lá, veja. Eu te assuro, você não vai ser decepcionado. O que eu vou adorar? Fala aí. O nome é Crômbido. O melhor e único vendedor no paraíso. O nome dele é Crômbido Pachorrão. Ok, vamos embora, então. Tá precisando de alguma coisa, compadre? Ele quer me vender a ponte. Ele quer 100 Bugsnax por uma ponte. Uma ponte que eu acho que ele nem construiu. Muito caro, amigão. É que eu estou sem um snack furado. Eu não quero nem preciso... Eu não quero nem preciso de uma ponte. Vou botar assim, ó. Muito caro, amigão. Ah, ele tem um item quase que de graça pra mim. Eu quero ler o que tá aqui. Ponte à venda. Deixa eu ver. Eu posso analisar? Não posso analisar. Um vendedor ranzinza e ardiloso. Eita, tinha uns snacks lá, mano, de pedra. Brabo demais. Mas eu não cheguei a ver, cara. Oxi. Feast your eyes on this beautiful lunch pad. Totally for sale and not at all stolen. Ok. Uma lanchadora. Ela vai nos lanchar daqui? Era pra lançar, né? Ok. Aí ele falou que tá em promoção e que ele não roubou de ninguém. Você é rico pra experimentar, eu posso ver. Minhas vendedoras lá foram feitas. Por favor, você... Por favor, você vai me dar para uma lanchadora e colocá-la em uma forma. Ok. Ele vai me dar isso aqui. E aí eu vou poder ir lá pra ligar, pra arrumar os negócios dele. Coloca uma ferramenta na lanchadora para carregá-la. Como é que funciona? Plantar. Se eu subir aqui. Mirar. Lançar. Ah, carambolas, pessoal. Posso pegar uma pedra. Colocar. Tá? Aqui em cima. Aí eu vou mirar. E vou... Fazer o lance. Olha lá. Cara, que 10! Irado demais! Vamos botar aqui agora. Vamos pegar a pedra. Ok. Colocar a pedra aqui em cima. Mirar. E... Tchum! Cara, muito 10. Muito 10. Que equipamento irado. Isso aqui vai ser muito bom, pessoal. Pra gente colocar coisas em cima dele e lançar em Bugsnax que estão voando. Pra eles caírem e ficarem desmaiados pra gente capturar eles. Vai nos ajudar demais, tá vendo? A gente tem que evoluir no mapa. A gente tem que conhecer novos rampos pra poder justamente pegar novas tecnologias. Agora a gente tem a lanchadora. Muito bom. Vamos falar com ele aqui. Seus moinhos de vento estão funcionando. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, feel that hot, sweaty breeze. Now it's time to pay up. What? You used it, you bought it. There's no such thing as a free lunch. Pan. Hey, you could pay me three of those cheap. They think they're so great. Flying around. Let's see how they like flying into my mouth. Ok No shot, concluído Agora capture 3 mariponjas Ele quer as mariponjas pra pagar o negócio, cara Ele basicamente falou que é uma cidade de graça Tá, a lanchadora E agora ele tá cobrando Então ele é um picareta mesmo E provavelmente essa lanchadora é de alguém Que ele deve ter pego pra ele, né Ele deve ter roubado Mariponja essa aqui Mariponja branca Pra gente pegar ela, a gente sem dúvida vai precisar De alguma coisa pra lançar Nela, a não ser que se eu ficar aqui Eu consiga capturar... Ai caramba, caí O que eu poderia lançar nela, cara Deixa eu ver se eu não consigo pular nela e capturar Com a nossa rede Vou esperar ela vir vindo aqui Tem que mirar nela, esse é o problema Não, não dá pra capturar, pessoal Será que eu... Ai caramba, o bicho me lançou longe Eu vou te dar uma pesquisada nela Pra ver se eu entendo quais as fraquezas dela Uma mariponja rara que só sai da toca à noite Também conhecida como a mariponja mais legal de todas Difícil, hein Cara, o que eu poderia jogar nela, véi? Tem essas pedras aqui ainda Provavelmente eu vou poder usar... E reutilizar Vamos ver, eu vou largar a pedra aqui Tá certo Vou pegar a lanchadora Vou largar a lanchadora aqui Vou pegar a pedra Vou colocar em cima da lanchadora E mirar Errei Ai carambolas Vou fazer o seguinte Já que a gente sabe que a missão da Trifon é mais fácil Vou fazer a dela Porque eu já achei mais um carinha ali, ó E a gente vai capturar ele Tá? Capturar os três costelópodes Então vou largar a armadilha aqui Pegar um ketchup Mirar Jogar Pegar a armadilha aqui na mão E... Tá capturado Pegamos aí os costelópodes necessários Aqui a gente volta pra Snakesburgo E pra cá a gente vai ver a Trifon Tá ali ela Vamos falar com ela Ela tá nos fósseis Falar com ela Ah não Nossa, ela tem que comer Vamos lá Vamos comer Uma costelinha Vamos botar No braço Na mão Ai, a mão Tem um osso pra fora Vixe Que horror Vamos fazer um braço inteiro De costela Vou fazer ela toda de costela, cara Nossa senhora Que estranho que ficou Rapaz Oh, isso é curioso Se você puder fazer algo Para tirar essa porta Abre Seria 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 Ah, ele quebrou É, eu imaginei Eu imaginei que ele quebraria Vamos falar com a Trifon Agora O bicho tá vindo bem doido Vou falar com ela aqui rapidinho Eu abri as ruínas Ok, vamos lá pra dentro Tá meio tarde já, né Agora é 2h41 da manhã Mas tudo bem É da madrugada Mas a gente tá fazendo várias descobertas Então tem problema Ai meu Deus Sai daqui, cara Esse cara tá maluco, velho Ih, ele entrou aqui com a gente Nossa Eita Vamos estudar Ai, carambolas Deixa eu trazer ele pra cá pra fora Ih, tá chateado Tá, fugir Ok, estamos aqui embaixo Vamos pesquisar Tá O painel da ruína do deserto Esse painel mostra vários grampos Abrindo uma parede perto do rio Eles estão carregando uma espécie de pacote Ok, seguindo aqui A gente tem Esse painel mostra vários grampos Tá, mesma coisa Acho que vai ser a mesma coisa pra todos aqui É isso Tem só esses dois desenhos aqui Várias patinhas de grampos Vamos falar com a Trifani então O que você está olhando? Veja Esses murals ainda estão preservados Desde que eu conheço Nós fomos os primeiros grampos Para se assinar essa isla Mas aqui Nós temos mil anos de história Não contado Generações de grampos Que procuravam e comiam Bugsnax Só uma lembrança Que nada realmente Seja Hum O que é isso? Parece que Há uma câmara escondida em algum lugar no canhão Poderiam ser onde eles Estouravam Bugsnax? Você gostaria de encontrar Essa câmara? E se Há cães Bugsnax Que velho Onde será que pode ter Um negócio escondido? Hardcore Para perto do rio Eu acho Ah Seria aqui Vem 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 Eita Vamos pegar um Capturei um O outro eu vou deixar de boa Eu quero que ele me leve aqui Cara Eu quero que ele abra ali pra mim Vamos meu irmão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pro tempo da perdição Vem 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 doido Vem Beleza pessoal Capturei um minhó quente Tímida Minhó quente tímida Que vive aqui nessas cavernas Vamos dar uma olhada Minhó quente tímida Deixa eu largar ali o negócio Eita preula Vou nem precisar Só chegar ali no bichinho Capturar Olha lá Ele não tá irritado Por que não tá irritado? Se irrita hein meu irmão Olha lá Não tá se irritando Beleza Pegamos as minhó quentes tímidas Nessa caverna Nessa câmara secreta Não tem mais nada pra gente explorar aqui Então a gente tem que voltar lá E falar com a Trifani A gente tem que dar uma minhoca A minhó quente tímida pra ela Deixa eu correr aqui pelo lago mesmo A gente já vai observando A gente já vai observando e vendo se tem mais alguma passagem Mas eu acho que não tem passagem nenhuma Eu acho que era com o dali mesmo Já era Ó a Trifani tá ali Vou falar com ela É... vamos comer Vamos dar aqui a minhó quente tímida pra ela Tá pra mudar as pernas Não posso dar outro também? Não só depois Ah, uma armadilha com um poço enorme Muitos cadáveres Vou botar esse aqui Hmm... Isso é um pouco intenso Para uma caverna antiga Você sabe Isso só poderia ter sido uma câmara de burro Mas se isso é onde eles colocaram seus mortos Por que estão todas essas pedras No aberto? Hmm... Eu tenho que resolver esse mistério Desculpa Mas eu não vou voltar pra Snaksburgo Muito, muito, muito O filme precisa da sua ajuda Mas e o ambos? Se o Wambus me quer de volta Bem... Ele pode vir aqui e me dizer Ele mesmo Oxi Ah... Você pode ter ouvido As coisas não foram tão boas Entre nós Eu continuo dizendo Eu vou voltar ao CNM Mas é só mais fácil De... Uh... Deixar aqui Com as pernas Ah... Mais cedo ou mais tarde Você vai ter que voltar O ambos vestir um cacto Com roupas iguais as suas E sua tenda de pesquisa E sua tenda de pesquisa Você tem um ponto lá Se eu acontecer Ver o Wambus Enquanto eu estou trabalhando Talvez nós possamos Ficarmos Eu pensava Talvez o tempo O tempo ajudaria Mas o tempo Está me empurrando A próxima E eu não estou Sentindo muito melhor Eu acho que eu poderia Procurar Ser em um lugar Para viver Por um tempo Beleza A Triveni está voltando Para Snakesburgo Gurizada Aí sim Deixa eu ver se eu consigo Dar para ela Outro Outro cachorro quente Posso falar contigo Posso falar contigo Rapidinho Ela vai para Snakesburgo mesmo Vai correndo Para lá Deixa eu voltar Naquela câmara Velho Para ver se eu perdi Alguma coisa Para ver se eu entendi Alguma coisa Errado Cadê Ali é uma toca Uma pedra Isso aí Vamos embora Uma coisa Vai lá Será que ele achou Uma coisa Olha lá Cara Deixa eu ver Esse carinha aqui Vai para um novo Bugsnax Vamos esperar Ela está indo Está vindo Beleza Tato Citro Verde Joia Gurizada Joia Vem comigo Vem comigo Garotinho Beleza Guardar Vamos lá Falar com O Kramdu Aquele vigarista Que nos passou A perna Vamos ver O que a gente pode Fazer aqui Calma 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 Bunger 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 Tem mais equipamentos pra pegar, velho Tem mais equipamentos pra pegar Chrome do March Eita, eita Peguei Hamburguer só ouro grelhado, boa Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Deixa eu ver se eu aprendo alguma coisa A Maripancho Aqui, elas nunca pousam Será que consigo capturar elas no ar? Cara, a gente vai ter que aprender alguma coisa pra capturar esses bichos no ar Saca? Porque tá muito difícil, velho Muito difícil mesmo Eu não tenho técnica atualmente pra isso Então eu vou voltar, velho Deixa eu ver aqui, ó A gente tem coisas pra fazer lá Tipo, conversar com a Trifani Agora ela voltou Né, ela voltou pra 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 Snakesburgo Então, provavelmente a gente vai trocar uma ideia com ela E vai conseguir algumas respostas e tal Talvez até mesmo algum tipo de equipamento novo Algum instrumento novo, etc Vamos voltar lá e ver Até mesmo ver se ela precisa de ajuda com alguma coisa, né Ou se ela ficou de boa com ambos Ok, tarefa nova, histórias de fantasma Oh, eu tenho que vir aqui e pegar os suprimentos Is that a new garden you got there? Yep. Are you gonna stay for long? Well, that depends. There any reason for me to stick around? Man, Trippi, I'm sorry. I've been a dang fool. Yep. It's just, I can't grow much out in that desert. Yeah, and you got a lot of growing to do. I wasn't gonna give up my dig site either. We may have different goals sometimes, and we may not be in the same place. But that doesn't mean we're not together. I guess I could leave my farm every now and again and come see your dig site. Maybe even lend a helping paw. You better. Sure. Now give me a kiss, you hot dish. Sadly. Welcome home, Trippi. So if the cactus doesn't get jealous. What's that now? Nothing. Ainda bem que eu não contei pra ela do cactus, velho. Filbo, quero falar com você. Ok, o Filbo quer falar comigo. A Trippi tá aí pra gente trocar uma ideia também. Vamos falar com o Filbo rapidinho? Hey, buddy. Dar de comer. Vou dar uns snacks novos aqui pra ele. Dar um sanduba aqui pra ele. Deixa eu ver se eu for esquerdo. Olha isso, cara. Cara, o Besouro. Nossa, perna de pedra. Olha só que da hora. Tá do Citro Verde. Você tá quase tudo completo e transformado, velho. Bom, vamos falar com ele, então. Falar. Você tá com aquele olhar festivo de novo. Snacksburg tá bastante movimentada hoje. E o cara quer fazer outra festa. É, só se for... Ainda não, ainda não, meu brother. Calma um pouquinho. Deixa eu entrevistar a Trippi aqui e entender um pouco melhor ela. Deixa eu dar de comer... Oh, hi there. Dá outro minhocente tímida pra ela. Quero transformar a outra pernoca dela aqui. Aí, agora sim, tá show. Agora tá show. Vamos conversar, então. Tem um tempinho para uma entrevista? Oh, claro. Parece uma verdade. Beleza. Começar a entrevista. Vamos lá, começar a gravar. Ok. Me fale sobre você. Oh, eu vou pesquisar as minhas histórias e tento ensinar as minhas de novo. É geralmente não tão dramático. Só uma velha coenha ou uma pedra de pedra debaixo de uma roca. Mas essa é a ilha é um monte de pedra. Tá. E o seu nome? Oh, meu nome. Meu nome é. Eu sou Trippi Lottoblog. Ok. Trippi Lottoblog. Ok. Trippi Lottoblog. Ok. Ok. Ela seguiu os passos da vovó dela que também viajava e explorava. Por isso que ela foi pra essa ilha aqui, longe de tudo. Quem é a vovó? Você pode ter ouvido de Brônica Lottoblog. Um tipo de aventureira, só como Lisbeth. Brônica Blogueirilva. Foi a avó dela que também era uma aventureira. Tipo a Lisbeth. Ela enviou a nossa casa velha com relíquias e desenhos que me ensinou a minha história. Basta o seu coração. Incluído, não é? Nós temos pinturas de Bugsnax de milhares de anos atrás. A civilização Grumpus aumenta, colapsa e se torna à dor. Ok, por que você foi embora? Ah, ela costumava ficar fora, trabalhando. E aí teve um dia que ela simplesmente parou de voltar por conta das brigas, tá ligado? Ela nem tava aqui quando rolou a briga. Que separou, que dividiu todo mundo. Imagina-me, vindo para casa para encontrar o Wambus, todo rodo no rosto e no rosto do Grambul. Não, não, nada tão simples como isso. Eu queria ele vir comigo para as ruínas, honesto. Mas ele não daria sua farmácia, nem mesmo para mim. Stubborn fool. Ok, ela queria que ele fosse com ela, mas ele não queria abandonar a fazenda. Então ela foi sozinha, por isso que eles se separaram. Você tem alguma informação sobre a Lisbeth? Ok, vocês se machucavam com tanta frequência? Ok, o que houve com a Lisbeth? Eles falam tanto de terremotos, né? Mas até agora não teve nenhum terremoto desde que a gente veio para cá, para essa ilha. Não para ser mórbida, mas pode ser mil anos antes de alguém encontrar onde a Lisbeth se acertou. Ok, valeu, Triforne. Aprendi muitas coisas. Falando em mistérios, tem alguma coisa para mim? Você sabe. A Lisbeth escondeu um diário nos ruínas para salvá-lo. Triforne tem um diário trancado. Você precisa de uma chave para abri-lo. A gente tem a chave do diário. Esse é o mais da hora. Então vamos usar a chave do diário aqui. Abrimos e a gente pega o conteúdo que tem dentro. Você pegou as anotações que Lis fez a respeito de um código secreto. Veja mais detalhes no diário. A gente já tinha coletado uns itens aqui já até. Falando com o resto da galera. Vou dar uma olhada aqui agora, pessoal. A gente tem um laboratório aqui, né? A gente pesquisa e tal. Tacto Trifany. A Trifany. Esqueleto de Grumpus. Um esqueleto intacto trazido de uma escavação no deserto. A causa da morte é desconhecida. Laboratório de Floft. Ah, de Floft. Aquele Grumpus que a gente achou na praia. Quando a gente chegou na praia, soltou uns tremões lá, ficou fã da gente e nos deu o negocinho que a gente indica onde que a gente quer que o efeito snack aconteça. Na perna, no braço, na mão, etc. Ok. Não tem mais nada aqui, né? Pra gente identificar. Joia. Ah, tem um crânio ali, ó. Crânio de Grumpus. Um crânio sem corpo daria um peso de papel estiloso. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir nosso inventário. Aqui no mistério, né? Pistas e dicas. Tá? A gente teve isso aqui. Metade de um código. Acho que eu preciso apertar as placas de pressão em ordem. Primeiro a da esquerda, depois... Infelizmente não tem o restante. Então a gente tem o início aí de um enigma, pessoal. Mapa da Mata dos Pinhões. Eu vi a Lisbert viajando... Vigilando o acampamento por... Entre as árvores, abaixo da linha da neve. O Eagle. Ah, ela nos deu esse mapa aqui. Eu não sei que lugar é esse. Pinhões. Mata dos Pinhões. A gente ainda não desbloqueou essa área, não. Tá? Diário a gente já viu. A gente viu os dois diários, na realidade. Diário falso da Befka. Até parece que eu deixaria meu diário verdadeiro dando sopa. Boa tentativa. Continua assim e você um dia, quem sabe, descobrirá meus segredos. Befka. Ah, então o diário que a gente achou, que a gente pegou lá e que eu tava querendo devolver pra Befka... Era um diário falso, cara. Interessante. Ok. Descobrimos uma galerinha aqui braba. O mapa a gente já tem a cachoeira, tá? Arvoreira do Campesino, Snacksburgo, Nascentes Ferventes e Ravina Estorricada. O problema da Ravina Estorricada é a gente não saber como capturar aqueles snacks lá, né? Aquelas... As mariposas lá, os pão. As maripãoza. É... Eu vou falar com o... Filbo, cara. E a gente faz a festa. Fazer a festa pra ver se vai dar alguma treta, se vai ficar tudo de boa. E se a partir disso a gente evolui. Vamos ver. É, você tá com aquele olhar festivo de novo. Snacksburg is looking pretty busy tonight. Seems like a great time to gather everybody around the old campfire. Vamos juntar todo mundo na fogueira, só se for agora, compadre. Histórias de fantasma, vamos ver. Ó, todo mundo junto. Ah, nothing like a campfire, eh buddies? Beat sitting in the dark. I tell you, there's some spooky stuff out there. There ain't nothing out there, just bugs, snacks and trees. You're just yellow. I'm not yellow, I'm pink. I'm really something stalking me, watching me from the shadows. Keeps me up at night. I've seen something similar up on top of the canyon, real curious. Probably just a wild animal. Darling, there are no animals here. None but we, that is. I, uh, I too saw the thing. Can we talk about something else? You know, the Desert Grumps, they had some odd rituals. They'd take their old and dying and seal them in secret caves. Whatever for? Were the dead going to rise from the grave? No, not as such. It's more the bodies would just disappear. What? Oh, the writing's kind of vague, sadly. All I know is they had a rash of vanishing corpses. Long as they were exposed, well, heck, even if they buried them in the sand, the body wouldn't be there the next day. Though some of the time there'd be a little left. Just a few bones. Eita. Eita, nós. I'm getting a chill just thinking about it. You're getting a chill because the fire's gone out. Oh, you're right. Uh, hey, buddy. Would you mind picking up some firewood? It's over by the mill. I'm getting a little bit closer to the serraria. Onde é que é isso? Peguei lenha na serraria. Tá, a gente tem... Da millhouse aqui a serraria. Medo, hein? Medo. Peguei lenha. Tem nada me olhando aqui, né? Me observando. Deixa eu voltar. Espero que todo mundo esteja lá. Tá todo mundo de boa ali. Ok, onde nós estávamos? Um, Trifany, você estava dizendo algo sobre os zumbis? Não, não zumbis. Escute, esposo como a desaparecida em Stiff's pode ser. Essa é só uma história que eu li na piscina. Nós não temos nada a fear dos mortos. Eu estou mais preocupada sobre o vivendo. O vivendo? Obviamente, nós não somos os primeiros grumpuses para fazer isso para Snacktooth. Então, o que nos faz achar que todos os outros estão mortos? Eu vi esses esqueletos quebrados em torno da isla. Nós todos sabemos que algo que matou grumpuses lá fora, e ele tem os olhos. Os bumbos não têm os olhos. E, como o Wiggles disse, não há animais fora fora fora, além de nós. Ela não está errada sobre os bumbos. Ah, 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 time out. Eu preciso usar um pouco de grumpus. E aí, quando eu fui mais perto, eu vi o que era. Um pedo sebrado. E, como eu assisti, eles o tiraram para a boca. E, então, eles tomaram uma bela fora dela. Não se enganse com a minha cabeça, Beth. Você vai me assustar com o Snackless. Eita, nós. O Filbo. Tá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Meu Deus do céu. Medo, medo, medo. Filbo. Noído. Filbo. Rosnada normal. Quem está no banheiro? Huh? Eu, eu, eu não sei o que você está falando, buddy. Você está se sentindo bem? Você parece que você tem visto um gosso. Bem, vamos manter isso juntos e voltar ao fogo. Cara, tem alguma coisa dentro do... Eita, nós. Eita, preula. Será que a gente vai contar para a galera? Desculpa, sobre isso. O que eu esqueci. Podemos só descer com as coisas espucionais? Eu não acho que eu poderia dormir. Darlene, calma-se. Porque eu sei o que se esforça nos esforços. É a reina de snacks de burro. Um snack de burro maior do que nós já vimos. Ela conduz essa orquestra deliciosa Trabalhando música Ela nos esforça. Ela nos esforça. Ela nos esforça. E uma vez que nós estamos dançando Ela nos esforça. Ela nos esforça. Ela nos esforça. Big enough to eclipse the moon What else would you call that? A hallucination Believe what you will, Wambus For I know what I've seen Regardless of what sort of monster you believe in Something is lurking out there And it's only a matter of time Before it comes For us É uma questão de tempo até Eita Eita Caiu alguma coisa, cara, ali Não precisa se preocupar É provavelmente só Uh, uh, uh Something safe Eu estou louco, Wambus Eu não estou comendo por algum monstro Ou Fluffy Só porque você não vai admitir que você está assustado Não se preocupe, Gramble Vamos ver Se algo estiver errado Sacrifice o Filbo primeiro Beleza, Filbo Vamos lá dar uma olhada então, rapaz Vamos lá Investigo rindo vindo da serraria Foi a ponte que caiu A ponte parece que desceu, cara E quebrou aqui a porta Da minha parede aqui Sei lá Nossa, quebrou de fora a fora, velho Isso aqui é sombria Vamos subir aqui E ver se a gente acha alguma coisa Eita Tem um Grampus aqui Um Grampus bombado, cara Achou que o Snaksburg estava pegando fogo Por causa da fumaça da fogueira Então eu lembrei que eu deixei algumas coisas no mil Então aqui eu estou É Sheldá que está aqui? Oh, não Ninguém já viu Sheldá Desde a, 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 a fight Major bummer, mano Eu poderia usar a sua sabedoria agora De qualquer forma Não pode ficar em hang Eu tenho que levar tudo isso Para o Snorpey Você sabe como ele se encontra É, o bombadão foi embora Será que ele vai derrubar a ponte ali? Vamos voltar e contar para o pessoal Que era só um Um Grampus bombado Arrebentando tudo Para pegar as coisas dele de volta Ele abriu isso aqui, cara Ele abriu ali Derrubou a ponte Estava mais alta Não se preocupe, pessoal Eu estou bem Ah, e o suco foi apenas o Chandler Oh, isso é um relífio Então isso se arrumou As coisas são boas, seguras e boas Mas espera O que se o Chandler Era o tipo de Bugsnax? Oh, por favor Essa bruta não tem a graça Precisa para a royaltia Sim, se alguém é quente aqui Eu sou eu Você sabe Os Grumpus desertos Tinha uma história De liderança matriarcial Realmente fascinante Eles tinham Cada ano As mulheres Vão procurar E a pessoa Para trazer O maior Bugsnax Era o novo Hancho Olá, Trifany Beleza, acabou a noite Acabou a noite Acabou a noite Da fogueira Todo mundo ficou de boa Provavelmente o bombado Estava no banheiro usando A gente ouviu aquele barulhão Era o estômago bombado dele Usando A privada A galera está tudo Se dando bem Estão Se apresentando Dando oi Tudo Maneiro Ficou legal aqui Deixa eu dar uma olhada Nas missões Gurizada Por enquanto A gente não tem Nenhuma missão nova Flufft aqui O bombadão Chandlow Ainda não veio pra cá A gente só tem um Grumpus Que a gente tem que fazer Aquela missãozinha com ele E a secundária De pegar um Sanduba Pra Wiggle Que está difícil Isso que está difícil Isso que está difícil E a secundária E a secundária